Alunos de engenharia da Universidade Federal de Itajubá criaram protótipos de carros sustentáveis para participar de um torneio no fim do mês lá nos Estados Unidos. Os ecocarros movidos a etanol e eletricidade têm a missão de percorrer grandes distâncias gastando pouco combustível. Eles são pequenos, menos de 2 metros de comprimento. Se você achou que são triciclos exóticos, sim, Anúvio. Eles são protótipos de carros sustentáveis que vão participar no fim do mês de uma competição importante nos Estados Unidos. Eles custam 40 mil reais cada um e foram construídos por essa equipe de alunos da Universidade Federal de Itajubá. Ele é movido a etanol e o carro elétrico é movido a um motor elétrico alimentado com bateria de lítio, uma bateria elétrica. Essa é a quinta vez que os alunos da Unifei participam dessa competição que é feita especialmente para universitários. ganha quem percorrer uma distância pré-determinada gastando menos combustível. O peso do carro interfere muito. O próprio pneu, a gente pensa em pneus lisos, de alta performance. Então a gente visa vários detalhes que no final das contas acabam economizando energia, que é o nosso principal objetivo. Tem um artifício que a equipe usa, além, é claro, de toda a preparação da estrutura do protótipo, para dar um melhor resultado na competição. E fica atrás do volante. É a escolha do piloto. Ele tem que ser pequeno e leve. A Andreia vai pilotar o protótipo de etanol. Ela tem 1,54m e 48kg. A Andreia me explica por que é tão importante a estrutura física do piloto. O fato dos pilotos serem pequenos e leves ajuda a equipe a projetar um protótipo menor, com menor peso, mais aerodinâmica e, consequência, tem maior eficiência. O orientador dessa turma diz que a competição tem um objetivo muito maior do que subir no pódio. Quando você chega na competição, o aprendizado já aconteceu. Então o que vier de resultado, se for bom, melhor. Mas se não conseguir um resultado agradável, a aprendizagem aconteceu do mesmo jeito. E lá fui eu tentar pilotar um dos carros. Depois de colocar todo o equipamento de segurança, veio a parte mais difícil. Entrar no carro. O espaço é apertado, mas eu consegui. E depois de duas voltas... Gente, é quente, mas é muito legal. Muito divertido. O calor dentro do protótipo é grande. Mas a prova será realizada na cidade de Detroit. Tem temperaturas médias de 10 graus. E esse frio pode até atrapalhar. O fato de ser o etanol pode ser que acaba dando mais trabalho para esquentar o motor, para fazer ele funcionar. Mas a gente já está tomando as devidas preocupações de aquecer o motor antes de ir para a pista. A gente já está prevendo essa situação e traçando algumas estratégias com relação a isso. Boa sorte para a equipe de Itajubá. O carro movido a etanol chega a uma velocidade de 40 km por hora. Já o elétrico atinge até 30 km por hora. Mas alguns anos se deixam... E o дом também vai fazer estrutura de